Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer a questão de quebrar Vem, vem, vem! Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você é a guarda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Desclar por grande Você é a guarda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Pra você acompanhando mais uma cobertura especial da NPTV A única emissora do Norte Pioneiro Que traz pra você um conteúdo que você pode ver Pode assistir Estou aqui com o nosso grande parceiro Jairo Esse Jairo Henrique aqui Ele que é a nossa chave de acesso a todos os principais eventos Porque tem profissionalismo aqui Nosso Jairo é nosso parceiro E olha só Pra você que está acompanhando aqui a primeira noite A abertura da 28ª edição do Rodeio Itavorense O Jairo vai dar um resumo pra gente do que você vai ver a partir de agora Jairo, primeira noite Maiara e Maraíza Vários patrocinadores Muitas empresas acreditaram no nosso evento E sem assessoria de imprensa O evento não consegue abrir as portas justamente pra quem consegue divulgar o evento Não é verdade, cara? A gente está aqui pra ajudar, né, Tani? A gente fica muito feliz em estar mais uma vez falando com vocês da NPTV Mais uma vez e mais uma festa de uma cidade da região do Norte Pioneiro A NPTV está cobrindo O trabalho que vocês fazem é espetacular Não só a NPTV como toda a imprensa Mas dá um destaque pra vocês Dá uma moralzinha pra você, Tanilo Porque assim, não tem festa que esse menino aqui não está, gente Que a equipe da NPTV não está Só o Tanilo como a equipe inteira E a gente fica muito feliz em fazer parte dessa história também Pelo quarto ano que eu estou aqui no Rodeio Itavorense Quatro anos seguidos já participando junto com a comissão organizadora E hoje, Maiaro Maraíza começou o Rodeio Final do Cutiano Semi-final da Copa Hangler em Touros A gente fica muito feliz em estar nessa grande festa O Rodeio que mais cresce no Brasil, Tanilo Pra você que está nos acompanhando em mais uma cobertura especial Uma cobertura em que você pode assistir Uma cobertura histórica, na verdade, Jairo Porque a única maneira de alguém assistir O que aconteceu no Rodeio Itavorense É pela NPTV E com a ajuda do nosso grande parceiro Jairo Aqui é a assessora de imprensa Você vai assistir tudo aqui na NPTV Você me enganou Cachorro troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Cachorro troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta Cachorro troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Cachorro troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta